Eu não tô nem aí pra lógica. Pra quê? Vamos voltar lá pros furos, né, cara? Pra essa coisa do trabalho do jornalista, o ofício do jornalista. Então, um exemplo, por exemplo, eu tô fazendo uma série no canal, né, que é o Vaticano investigou o padre Marcelo por 10 anos. Essa matéria demorou 9 anos pra eu fazer. Eu comecei a fazer essa matéria em 2005 na morte do João Paulo. João Paulo e Daniel? Não. Ele morreu depois de fazer um show em São Caixão. Quem é o João Paulo? Não, o João Paulo. O Papa João Paulo. O Papa. Quando ele morre, e ali eu comecei a investigar uma matéria que durou 9 anos de... Ela começa em abril de 2005 e eu publico ela em setembro de 2014. Caralho! Que era a história que a congregação lá tava... O padre Marcelo tinha sido denunciado por um bispo porque falavam que ele tava tornando um circo a missa. Lembra no começo? Sábado e domingo ele tava no Gugu, depois Faustão, Xuxa... A turma ficou brava. E alguém denunciou ele. E aí ele foi investigado, né? E daí, em 2007, quando veio o Papa Bento pra cá, o Papa Marcelo tentou ser recebido. O padre Marcelo não receberam ele. Eu lembro disso. Foi eu que publiquei. Tudo isso aí. Porque eu tava acompanhando a história. E aí, em 2014, a minha fonte veio pra Copa aqui no Brasil. Tá. E assim, eu sabia que ele tava sendo investigado, mas não entendia o motivo, né? Porque eu adoro religião. Eu adoro religião. Então, eu sabia que tinha congregação pra doutrina da fé que tava investigando ele. Era a antiga Inquisição. Até o século XVI. Caralho. E eles investigam tudo. Qualquer denúncia. Então, até eu conseguir publicar a matéria. Foi manchete do UOL. Matéria mais... E você conseguiu descobrir o porquê que o Vaticano estava investigando o padre Marcelo Rossi? Algum bispo canalha que tava com inveja, porque ele tava... Fazendo sucesso. Cara, ele vendia... 3 mil e 8 milhões de discos, cara. É um negócio absurdo. Livro. E ele tava sempre, todo fim de semana, fazendo revezamento. E o cara falou isso aqui. É um invejoso, né? Que falou. Sim. Mas depois, quando ele vem aí, o Papa Bento não recebe ele, mas depois, quando ele é inocentado, o Papa recebe e dá um prêmio pra ele de evangelizador moderno. Caralho, que legal. E lá no Vaticano... Que legal. Lá no Vaticano. Ele foi lá? Foi pra lá. E daí, na época, o Serginho Groisman vai entrevistar, ele falou assim, ah, o senhor viu essa matéria do Feltrindo? O senhor negou, né? Que... Ele falou assim, é, mas agora eu tô encaixando de novo as peças, né? Ele nem sabia que tava sendo investigado. E tudo isso aconteceu porque eu fui cobrir a morte do Papa. Então, você vê, quando você fica atento pra alguma coisa, eu tenho muita sorte também na profissão, né? Que também faz parte, né? Quando o Papa morre, depois de 3 dias, ele fica sendo embalsamado. Isso. E daí, depois de 3 dias, tinha mais de 500 jornalistas lá. E eu não tinha nem a credencial. Aí o porta... Mas só pra eu entender, a tua empresa que mandou você ir? Eu fui sozinho pra minha conta. Você foi sozinho. Eu tava fazendo estágio na BBC, achei que o Papa ia morrer. Eu tive uma coisa e fui pra lá. Só que daí a Folha queria, as minhas batalhas, né? Aí a Folha queria. É, então. E daí, 3 dias depois, eu tava dormindo, cara, num trailer que não tinha nem lá na Via Ápia. Puta que pariu de longe. Dava 80 euros pra chegar lá. Caralho! E daí, depois de 3 dias, o Joaquim Navarro Valls, que era o porta-voz do Vaticano, ele ficou com pena dos reportes. Porque não tinha onde comer. Não sei, já foi pro Vaticano? Já foi. Tem que andar 2km pra tomar um café. É um inferno. Tava tudo fechado. Longe pra cacete. E ele ficou com pena, e ele vai um dia com o cara da guarda suíça, e fala, olha, vamos dar um... Compensar vocês, a gente vai escolher 16 jornalistas que vão poder assistir pela primeira vez na história a missa de corpo presente do Papa. Caraca! E daí, falou, pode jogar todas as suas coisas credencial. Daí, jogou todo mundo ali, 500, 100. Vou sortear. A mulher mexeu melhor. Eu fui o primeiro. Nem fudendo. Eu fui o primeiro. Puta que do caralho. Cara, eu pulava que nem um... E aí, uma hora eu lembrei, o Papa morreu, né? Tô fazendo uma puta comemoração. Não, eu pulei em cima do cara da guarda suíça, o cara... Cara... Parece um boneco... Aí, quando aconteceu isso, a Folha me manda 800 euros, um computador, e me manda pra um motel na Piazza di Roma, né? É... Dá pra ver pornô, né? Navona! Piazza Navona! Mas era que você não trabalhava pra ninguém, ou você era da Folha? Não, era da Folha online. Eu tava de férias. Ah, entendi. Eu tava de férias, eu sou o... Você é curioso, curioso. Não, CDF. E daí, eu fui fazer o estágio, porque apareceu na BBC. Entendi. Que ia durar uns 10 dias. Mas eu comecei a achar que o Papa ia morrer. Ele tinha sido internado 280 vezes sempre. Verdade, verdade. Depois que ele leva o tiro, né? E daí, eu consigo isso. A gente ficou 16 jornalistas lá. Não tinha nem... Só tem aqueles flip, né? De celular, que tinha aquelas fotos lá. Cara, a hora que o... A Praça São Bento, o corpo atravessa da residência papal e vai até a Praça São Bento. Dentro da igreja, da Basílica, tava cheirando mirra em todo lugar, porque era que queimaram todo o incenso. A hora que o corpo entra, juro pro Deus, eu tava, sei lá, uns 15, 10 metros distante do corpo. A hora que abre a porta e o corpo entra, você sentia o cheiro do corpo do Papa. Você não sentia mais cheiro da mirra. É inacreditável. Que é meio plastificado. É embalsamado, é. Não, não é ruim o cheiro, tá? Não tô falando que é ruim. Mas assim, é incrível que um corpo... Como é que muda, né? Cara, tem o turíbulo, né? Que negócio que eles ficam segurando, que vai soltando... Defumador que a gente... É, tava em toda a igreja, cara. E tá o corpo. E daí, eu tenho todos os documentos, eu tô contando essa história aí. Porque demora, né? Desde que ele morreu até fazer tudo. Três dias, três dias. Pra preparar o corpo, né? Pra preparar o corpo. Depois tiraram o corpo de novo. E a coisa mais louca é que... Mas tá lá o corpo, na... Tá lá. Eu fui lá em São Pedro, né? Tá, tá na cripta. Tá lá na cripta lá, em São Pedro. E no dia que ele é enterrado, que é mais louco ainda, porque eu não tinha... Eu consegui também. Eu conto tudo isso nessa série que eu tô fazendo no YouTube. Na hora que ele desce pra cripta, eu faço até um áudio pra Folha, que era... Tava chovendo, garuando tudo. Na hora que ele desce pra cripta, parecia coisa de filme. Você abriu o sol, cara. Abriu o negócio. Veio o sol aqui em cima da praça. O negócio é arrepiado. E ali, nessa... É assustador. Você fala assim, não é possível que eu tô vendo isso. Como é que é? Em São Pedro, ali é. Pra arrepiar. Não, não. A Basílica. A Basílica. Você já viu aquilo? O raio. O raio. No dia do... Na hora apareceu aquele raio lá. Do Bento 16, né? Eu me arrepiei, cara. Eu entrei lá. Porque ali é o túmulo de Paulo, né? O túmulo de Paulo, ali. Dois raios, cara. É Pedro. É Pedro. É. Pedro, tu... Tem um túmulo ali. Hã? Tá na Bíblia, né? Pedro, tu és pedra. É isso. Sobre ti, edificamento. É, tá o túmulo ali, todo marronzão ali e tal. E tem o fecho de... Cara, aquilo é sensacional. Só que eu trabalhava desse... Eu tinha 5 horas de diferença pra Folha, né? Então a Folha... Era 5 horas da manhã lá, a Folha me pedindo matéria pra meia-noite. Falei, mas nem fudendo, né? Não dá. Mas depois me trataram bem, pelo menos, né? E é uma coisa que eu percebi que você gosta... Já foi pra Israel? Já, cara. Eu amo Israel. Trabalhar lá, fazer pesquisa. Eu amo Israel. Minha especialidade na vida não é TV, não é música. É religião. Teologia. Não, religião, isso tudo. Religião comparada. Cara, eu não sabia. Eu frequentava todas as religiões que você podia, mas não pra ser fiel. Sim, sim, pra entender. É, tudo. Desde, sei lá, Umbanda, Cintologia, Espiritismo, Quarto Caminho, tudo que você imagina. Santo Daime. Caraca, que louco, meu. Eu adoro isso. Eu fui pra Israel. Israel é fantástico, né? E eu vejo muita ignorância hoje. Você vê as pessoas falando, destruindo Israel, fala assim, você já pegou algum livro alguma vez pra ler sobre isso? Porque hoje, o pessoal fala sobre o que ela quiser, né? Um guerreiro especialista em submarino. Eu digo mais. Elas não falam o que ela quiser. Sobre o que ela quiser. Elas falam com as pessoas que ela acredita que mandam ela falar. A bolha, né? Não, não digo só a bolha. Isso é uma... Carioca. Oi, o que que é? O raio. Cara, isso é inacreditável. O raio. Isso aí é o Bento XVI. Acho que ele tinha renunciado entre o intervalo com o Clave e a saída dele com o Clave. São dois raios. Pra escolher o atual. Tava tudo. Porque nunca tinha acontecido isso, né? Ninguém sabia. Nunca tinha acontecido. Quer dizer, tem uma vez um papa...